Mercado Imobiliário Brasileiro segue mostrando a sua resiliência, segue mostrando a sua força e ao que tudo indica a gente vai ter um ano de 2021 muito positivo pela frente. Pelo menos é o que está acreditando aí as maiores incorporadoras, algumas das maiores incorporadoras do Brasil, grandes empresas que têm o seu capital listado em Bolsa de Valores e que divulgaram recentemente o seu Guidance, que é o seu plano de lançamentos, onde elas pretendem chegar, o que elas pretendem fazer nesse ano e pela divulgação mostra que elas estão muito confiantes, amparadas em estudos, em projeções e as expectativas são as melhores possíveis. Vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa aqui mais uma vez, dialogando sobre setor imobiliário, mercado imobiliário, canal do Portal VGV e hoje a gente vai falar sobre essa força do mercado imobiliário. Enquanto está todo mundo discutindo se vai ter vacina, se não vai ter vacina, quem que vai ser vacinado primeiro, quem que não vai, enfim, o mercado imobiliário está passando praticamente ileso a toda essa situação, a toda essa discussão e as empresas e profissionais que atuam no setor imobiliário seguem extremamente otimistas para que esse ano de 2021 seja um ano positivo, seja um ano fantástico e até melhor do que foi o ano de 2020. Uma matéria que foi publicada recentemente aqui no Money Times mostra a expectativa que algumas das maiores incorporadoras brasileiras, incorporadoras aí do calibre de Elbor, de Ezetec, de Tecnisa, de Mitra, enfim, grandes incorporadoras, Trisul, o que elas estão planejando para o seu plano de lançamentos, para o seu plano de metas para esse ano de 2021. E ao todo aí elas esperam alcançar a casa de bilhões de reais em lançamentos. Se for considerar esse BN em 2020 e 2021, estamos falando aqui de cifras extremamente expressivas. Isso mostra que as empresas estão confiantes, estamos falando aqui não de qualquer empresa, mas de grandes empresas que têm grandes pesquisas de mercado, estudos, projeções, que fazem um planejamento geralmente muito bem estruturado e isso está apontando que, ao que tudo indica, teremos aí uma grande demanda e um mercado capaz de absorver todos esses lançamentos. Será que vamos mesmo? Qual que é a sua opinião? Escreve aqui no comentário o que você acha disso. E para não ficar só na expectativa das empresas, afinal de contas pode acabar sendo uma coisa talvez um pouco tendenciosa, já que são do mercado, essa mesma matéria acaba trazendo o comentário de uma casa de análises independente. No caso, a parte de análises do Banco BTG, BTG Pactual, que é um grande banco de investimento, que acompanha alguns setores, dentre eles o setor imobiliário, e o BTG também está endossando, também está dizendo que essa expectativa das construtoras, ao que tudo indica, mostra que realmente teremos um ano positivo, o banco concorda com essas projeções, o banco que acompanha não só o setor, mas faz análises cruzadas para poder ver essas perspectivas, e ao que tudo indica, teremos sim um ano muito positivo, independente dessa situação que estamos vivendo. Eu acho que esse talvez aí seja o sinal mais importante para a gente poder tratar, porque muitos setores estão dependendo, por exemplo, dessa questão da vacinação. Já o setor imobiliário, independente dessa questão, ele está com essa projeção positiva, e independente de ter ou não no curtíssimo prazo, pelo menos no curto prazo, estamos falando aí que isso pode não comprometer o setor. Depois disso, não sabemos, conforme já falamos aqui no canal, se tivermos aí uma retração econômica, digamos assim, isso vai acabar chegando, a conta vai acabar chegando para nós do setor imobiliário também, porque vamos dizer que as vendas que são feitas hoje, são vendas que foram iniciadas lá atrás, então consequentemente, as vendas de amanhã, como eu sempre falo aqui no canal, são vendas que devem começar hoje, então se tivermos uma retração econômica, talvez o setor imobiliário não sinta nesse curto prazo, mas ó, olho bem aberto, porque pode ser que isso impacte a gente lá na frente. E como uma mensagem final, um comentário final, para a turma que gosta aqui de investimento em ações diretamente, de incorporadoras, o Banco BTG acabou comentando também que ele considera que existem algumas ações que estão descontadas, ou seja, que o preço que está listado em Bolsa de Valores é um preço inferior ao que de fato valem essas ações, o que sugere um potencial de alta, então fiquem atentos aí, porque para quem gosta de investimento em Bolsa pode ter também oportunidade boa no setor imobiliário através do investimento nesses papéis, através do investimento nessas ações. Fica aí de acordo com o perfil de cada um, o perfil de risco de cada um, quem gosta de se expor mais a um tipo de ativo, a um tipo de outro, mas em resumo, o fato é que, ao que tudo indica, teremos aí mais um ano positivo para o setor imobiliário, vamos aguardar para ver se essa projeção se confirma, dependemos de fatores externos como taxas de juros que precisam se manter nesse patamar baixo, oferta de crédito, disponibilidade dos bancos de emprestarem dinheiro, dentre outras questões como o preço dos imóveis também. Sobre esse assunto, eu fiz um vídeo que eu vou deixar no card aqui, se você quiser entender um pouquinho melhor dessa análise, do que pode impactar o setor imobiliário em 2021, é só clicar e assistir. Beleza, pessoal? Não esquece de escrever no comentário o que você está achando para esse ano, se você acha que vai ser positivo, se você acha que vai ser negativo, para a gente poder construir conjuntamente essa discussão. Grande abraço!